Música Eu estou em São Paulo, no hotel Tivoli Mofarrege, onde está acontecendo o 5º BIMEP, com a organização do Dr. Carlos Alberto Carvalho, um encontro científico voltado para as doenças vasculares. Acompanhe aí. Música José Maria Godoy, professor, doutor e olha, uma referência em linfedema no Brasil. Claro, ele é São José do Rio Preto e vem enriquecer aqui o MITEM com seus conhecimentos, inclusive lançando o livro sobre linfedema. Que maravilha, não doutor? Que bom. Bem, exatamente isso. Nós estamos lançando um livro sobre o tratamento do linfedema pós-câncer de mama. Então, é um livro específico, onde nós trazemos toda a nossa experiência há cerca de 20 anos tratando desses pacientes. Hoje, nós utilizamos de uma forma transdisciplinária no tratamento do linfedema pós-câncer de mama, porque não é apenas, o problema dessas pacientes não é só o edema, o linfedema do braço. E sim, um conjunto de outros aspectos que são tão importantes, talvez mais importantes do que o edema em si. Que é o aspecto social, o aspecto da sexologia, a perda da imagem corpórea, o aspecto psicológico. Então, é uma gama de valores que nem sempre nós valorizamos. Normalmente, os médicos, eu sou médico, e não valorizamos alguns aspectos. Nós somos cirurgiões, nós queremos operar, achar que operar resolveu o problema do paciente. Não, não é bem isso. Então, essas doenças crônicas, como o linfedema pós-câncer de mama, eu tenho que ter uma abordagem de uma equipe transdisciplinária, onde nós vamos envolver o paciente em todos os aspectos possíveis, desde o físico até a parte da religiosidade. Até isso, até em relação a isso, é importante, porque nós observamos que esses aspectos fazem um bem muito grande para muitas pessoas, para muitas mulheres, certo? Então, nós procuramos fornecer a elas tudo aquilo que possa trazer alguma contribuição. O senhor tem um serviço voltado para essa patologia em São José do Rio Preto, e é muito procurado, né, doutor Godoy? E, assim, o legal de tudo isso é que a gente sabe que é uma patologia que ela não tem cura, mas, com certeza, ela dá uma qualidade de vida, assim, muito boa para o paciente, não é? Bem, exatamente isso. O linfedema é uma doença crônica, como qualquer outra doença. Nós não vamos curar ninguém, certo? É a mesma coisa o diabetes. O diabetes, eu não vou curar o diabetes, mas eu vou dar uma qualidade de vida para ele. Se um paciente fala, bem, eu tratei o diabetes de 50 anos e eu parei 5 dias, ele pode entrar em coma e morrer, certo? Então, tem isso. A gente não cura. O linfedema é a mesma coisa. Eu não vou curar. Agora, eu sempre falo para o paciente, entre um linfedema e um diabetes, mil vezes melhor ter um linfedema do que ter um diabetes, que é mais letal, mais fatal do que o próprio linfedema. O linfedema traz uma série de incômodos em relação a vários aspectos, mas ele não é tão fatal como, por exemplo, o diabetes especificamente. É uma doença que dá para a gente estar controlando. Em relação ao serviço, nós temos um serviço, temos uma escola internacional, hoje nós divulgamos essa escola a nível de mundo, Estados Unidos, Europa, toda a América Latina, América do Sul, entendeu? Então, nós estamos divulgando essa escola e o mais importante disso, nós estamos mudando todo o conceito de tratamento a nível de mundo. A nossa proposta é a normalização de todos os tipos de linfedema, inclusive na elefantia, entendeu? Então, é um aspecto que vem a chocar todo mundo, porque o pessoal acredita que não é possível você normalizar uma elefantia. E é possível você normalizar. Então, hoje nós temos conhecimento, nós temos condições de mudar toda a vida dessa pessoa, levando a um quadro que, aos anos, não se acreditava que era possível você ter uma resolução. Hoje nós temos essa resolução. Maravilha. Agora, doutora, o que o senhor diria para aquelas pacientes que são acometidas dessa doença, não é? Elas devem tratar, têm que tratar, têm que ter um acompanhamento? Sim, têm que tratar, de preferência, em relação ao pós-câncer de mama. Se você tiver condições de ter uma equipe multidisciplinar, é melhor. Onde você vai ter o acesso do psicólogo, do médico, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Se você tiver essas condições, é melhor. Mas, para isso, tem que ter um centro especializado. E nem sempre nós temos isso. Mas, pelo menos, um profissional que dê essa visão para o paciente. Não só o aspecto físico, mas o psicológico, o social. Essas orientações são importantes. Às vezes, o médico, ele poderia passar isso para o paciente. Agora, se ele tem uma equipe multidisciplinar, ele, com certeza, vai ser mais especialista. Ele vai fornecer dados melhores ao paciente. Olha, é muito bacana esse livro, não é? Vai ser, portanto, um guia para o médico, para ele poder ter ali do seu lado, consultar, enfim. E ter uma conduta para levar aí para as suas pacientes. Não é isso, doutor? Olha, parabéns por estar aqui. Ela é um orgulho aqui para a gente. Para o Brasil, viu? Parabéns pelo seu serviço, pelo seu empenho, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui nesse congresso. Eu não tenho dúvida. Esse é um dos congressos que eu mais gosto a nível de Brasil. E, para mim, é um dos melhores congressos na área de fribologia e linfologia que nós temos. É um congresso voltado a esse conteúdo. Então, para o médico que ele faz fribologia, ele tem que estar num congresso como esse. Dr. Augusto Sampaio veio de Lisboa, Portugal, enriquecendo aqui também o congresso, com seus conhecimentos. E ele é experto em laser. Claro que eu vou perguntar para o doutor como é que está sendo visto hoje em dia o laser lá em Portugal e na Europa em si. Sim, perfeito. Não só o desenvolvimento, mas bem como a divulgação e a atenção que tem sido dada em vários congressos, encontros e na própria mídia leiga fez com que as pessoas começassem a procurar espontaneamente essas opções de tratamento que são menos invasivas e que são mais modernas, podem oferecer eventualmente um conforto maior para o tratamento, uma capacidade de recuperação mais rápida. Enfim, o que antes havia uma necessidade de se tentar convencer os pacientes aos tratamentos, aqueles que necessitavam. Hoje em dia, a procura já é espontânea por esses tipos de técnica, tendo em vista essa exposição à mídia. Na verdade, eles procuram especialmente procedimentos que sejam menos arriscados e com menor tempo de recuperação. Hoje em dia, até pelo perfil das famílias, onde na maior parte das vezes o casal trabalha, o homem e a mulher, portanto, nenhum deseja ficar muito tempo fora de casa e das suas atividades. Dessa forma, existe uma pressão muito grande, que não é só por uma motivação estética, mas sim pela maior capacidade de recuperação. Bacana. Isso aí, o senhor está falando com relação à cirurgia, não é? Cirurgia laser, mas o pessoal também adere lá na Europa, também adere tanto à cirurgia como ao tratamento de vazinhos. Sim, sim, é, exatamente. Com a redução dos custos, obviamente, dos equipamentos a laser, que ocorreu nos últimos 5 a 10 anos e com o surgimento de novas marcas, houve, sem dúvida nenhuma, procura muito maior por esses tipos de tratamentos. Realmente, o que a gente sempre faz questão de deixar claro é que todas essas técnicas, elas não são substituições, as técnicas já existentes, elas são boas complementações. Normalmente, são ferramentas que o médico adiciona ao trabalho e não as únicas ferramentas utilizadas. E a combinação sinérgica e adequada dessas várias técnicas é que faz com que a gente consiga oferecer uma possibilidade de resultados maiores, a maior parte dos pacientes. Bacana. E a espuma, como é que é vista lá na Europa? Sim, bem, na verdade, existe uma característica, digamos assim, em alguns países, onde ela já é utilizada de forma mais ampla, há mais tempo, como, por exemplo, na própria Alemanha, ou na Itália, ou na França, que é praticamente o berço de desenvolvimento da técnica e, digamos, a atualização da técnica que houve nos últimos 10 ou 15 anos, deveu-se, basicamente, ao trabalho não só deles, mas também de vários colegas aqui brasileiros. De certa forma, existe um número relativamente pequeno de médicos em Portugal que utiliza esse tipo de técnica por questões, eu diria, até socioeconômicas, até pela maior dificuldade de acesso à tecnologia por características próprias. Entretanto, em outros países, como a França, o tratamento é realizado de forma bastante extensiva e os resultados da técnica, sendo bem indicados, obviamente, são muito bons e são também mais uma complementação no arsenal terapêutico. Bacana. Essa complementação de técnicas realmente é, assim, o futuro, não é? Sim, é verdade. Acabou-se o tempo em que se tratava todos os problemas com apenas uma ou duas técnicas. Hoje em dia, nós podemos elencar, apenas para tratamento, por exemplo, as veias safenas, pelo menos 4 ou 5 técnicas com bons resultados. Todos eles resultados equivalentes ou até superiores à cirurgia tradicional. E já com relação ao tratamento das telangiectasias, daqueles vazinhos, apesar de, digamos, o método ainda considerado padrão e o mais utilizado no mundo ser a técnica com as pequenas injeções, que são muito, digamos, são muito eficazes, na combinação dela com outras tecnologias, especialmente como o laser, o tratamento com espuma, sem dúvida nenhuma o resultado fica muito superior. Bacana, que bacana. Olha, o doutor, claro, ele é brasileiro, não é? Vocês viram que ele tem um pouquinho de sotaque, ele está morando em Portugal, não sei, há quantos anos, doutor? Já trabalho há 6 anos, mas moro lá há 3 anos. Há 3 anos. E a sua clínica é, especificamente? Em Lisboa e em Faro. Faro é no sul do Portugal. É, então. Ele não quer voltar para o Brasil, não. Ele está super satisfeito lá, em Portugal. Ele veio para ver os amigos. Ele está com um pouquinho de sotaque, já, já. Arrasta um pouquinho, viu? Olha, é um prazer em tê-lo aqui, viu? Bom regresso para Portugal, tá bom? Eu agradeço muito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Felipe Colares, ele veio dos Estados Unidos. É brasileiro, mas ele veio dar uma aula aqui no quinto meeting. E, claro, ele mora nos Estados Unidos há algum tempo. Tem um serviço ligado à faculdade de Harvard. E eu gostaria que falasse um pouquinho sobre esse serviço. Como é que está a flebologia lá nos Estados Unidos? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui no meeting, aqui no quinto meeting internacional. É um prazer aceitar o convite do Carlos de participar aqui. E é sempre um prazer mostrar aqui para a população de São Paulo, para os flebologistas aqui de São Paulo, as técnicas que nós estamos fazendo lá. Eu já estou há 10 anos na faculdade da Harvard. E a gente trabalha com os pacientes que têm insuficiência venosa, oferecendo um serviço para melhorar a qualidade de vida deles lá. Agora, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Europa, a complementação das técnicas é o futuro da flebologia. Lá também segue esse caminho? Sim, eu acho que a verdade, o melhor cuidado que a gente pode dar aos nossos pacientes é usando todas as opções possíveis. Então, a combinação de técnicas sempre vai ser em benefício de uma melhor promoção da saúde desses pacientes. Aqui no caso seria o laser, a técnica de espuma. Tem várias técnicas novas sendo implementadas recentemente. O laser está sendo bem divulgado, já está sendo realizado por vários anos. Mas tem técnicas novas que usam uma cola, que em vez de você queimar o vaso, você cola esse vaso, que os pacientes têm um resultado muito satisfatório e é muito menos invasivo. Outras opções usando espuma. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas para obter bons resultados. Que ótimo! Olha, bom regresso lá para os Estados Unidos, viu? Obrigado. É um prazer participando aqui. Prazer. Olha, eu queria parabenizar a comissão organizadora, o presidente, o doutor Carlos Alberto Carvalho, pela organização, não é? Desse encontro aqui, muito sucesso e de uma grande valia em termos de programação científica. Tá bom? Olha, nós ficamos por aqui e semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo carinhoso a todos e até lá. Beijo carinhoso a todos e até lá.